Por isso, se criou esse clima de decisão para o Santos, de divisor de águas. Cruzamento para dentro da área, Betinho, arrumou para o Biteco! Gol! É do Santa Cruz! Guilherme Biteco! 16 minutos de jogo, festa, tricolor no Lacerdão, em Caruaru, o Santa sai na frente. A jogada é essa, Renatinho, para o Betinho fazer o pivô, ajeitar, rolar a bola para trás. E aí o Guilherme Biteco, de frente para o gol, acertou, de primeira no cantinho. Santa na frente, 1x0, primeiro gol do Santa na temporada. Do camisa 11, Guilherme Biteco, Chiquinho, 1x0, Santa. Que jogada do Betinho, né? Eu já ia comentar a entrada desse jogador. O Ricardinho, ele opta por esse jogador pela presença de águas. Fabinho na direita, a bola é para ele. Juninho Silva se projeta. Ainda Fabinho, de pé esquerdo, descolou o cruzamento! Gol! Candinho! É do central, empate! No Lacerdão, aos 19 minutos do primeiro tempo, de cabeça! Tudo igual! Veja, de novo, de pé esquerdo, o cruzamento foi um passe, né? E aí apareceu o Candinho, entre Alemão e Moisés, sem dificuldade! Mergulhou para tocar de cabeça e comemorou ali com Juninho Silva. Candinho! Outra chegada do Santa para tirar a bola do central ali pelo meio. Waldson! André Lima na marcação, ainda Waldson, gira, procura espaço para fazer o cruzamento. Levantou, que bolão para Betinho! Ajeitou o João Paulo! Gol! É do Santa! João Paulo, aos 15 minutos do segundo tempo, acertou um belo chute! Waldson fez o cruzamento, Betinho ajeitou de novo! E Waldson mandou, começou a jogada, que passou por Betinho e chegou para o chute certeiro! A bola saiu girando e foi para o ângulo do goleiro Beto! O Santa está na frente outra vez! João Paulo! Brilham os dois meias, Biteco fez o primeiro, agora João Paulo marca o segundo do Santa! É o primeiro dele no campeonato pernambucano! Na frente de novo o Santa Chiquinha!